Oi, eu tô passando aqui pelo teu feed pra te ajudar, dá um minutinho da tua atenção Você também tem sentido o peso da ansiedade, do estresse causados por esse momento louco que a gente tá vivendo? Sabia que esses sentimentos podem diminuir a tua imunidade consideravelmente e que isso é muito perigoso? Meu nome é Márcio Valentim, eu trabalho com hipnose clínica e tenho ajudado muitas pessoas a passarem por essa pandemia de forma mais suave através da hipnose Pra você entender o que eu tô dizendo, eu gravei um áudio de hipnose exclusivo que pode ser ouvido por você aí da tua casa e que vai fazer com que você fique bem mais tranquilo e equilibrado Caso tenha interesse, ele tá disponível pra download gratuitamente no link do meu perfil do Instagram junto, é claro, com várias outras dicas que também vão ajudar a manter a tua saúde mental Se você curtiu essa ideia e quiser que eu grave mais áudios como esse, me conta aqui embaixo nos comentários dizendo eu quero Se achar que esse post pode ajudar alguém, compartilha ele com essa pessoa Muito obrigado pela atenção e fica bem aí